E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí, pra mais uma dica aí, tá? Ó, antes de começar a assistir o vídeo, se inscreva no canal e desce o joinha, tá? Beleza? Ajuda a nós aí. Tá? Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui uma dica legal pra que você identificar cheiro de gasolina no carro, tá? Valendo que essa dica aqui, pessoal, vai ser pra quem tem oficina e possui aí o analisador de gás, tá? Que é um equipamento que é utilizado pra ver a... pra fazer análise, né, de motor ali, tá? Eu vou usar o equipamento de uma forma aqui, pra me identificar possível o cheiro de combustível, aquele cheiro aqui, ó, às vezes o cliente reclama, que tá andando, o cheiro de gasolina, né? Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí. Pessoal, aí a tela, aonde vai? Vocês vão observar esses números aqui, tá? Aqui é o analisador da TecnoMotor que a gente vai utilizar. Tá beleza? Acompanha aí, quer ver? Então, ó, agora com a outra ponta do analisador, eu consigo o quê? Eu vou colocando aonde tem cheiro e vocês vão acompanhar em cima na tela aí. Aqui é o alojamento do válvulo dos injetores, tá? Vai acompanhando aí no vídeo aí em cima, beleza? Ó, aqui nada. A gente tem a válvula das mangueiras aqui atrás, tá? Vou observando aí também nada, né? Aí a gente vem aqui atrás também desse astro, a gente vamos abrir aqui, pessoal, a tampa do tanque, né? E vamos observar, vamos colocar também. Vocês observam aí nada também, né? Tá bom? Agora vamos pra dentro do carro. Oi, pessoal. Vamos ver se a gente pega, se altera aí o valor. A gente tá com o equipamento dentro do carro. Né? Jumbino. Se pega cheiro. Tá acompanhando na tela aí em cima. Perceberam aí, ó? Ó. Dá uma olhada. Opa. Pera aí, Fabiano. Vermelhou aqui mesmo, Fabiano. Verdade, ó. Mas dentro do carro, meu. Dentro do carro, vermelhou. É isso aí, galera. Vocês conseguem avaliar, tá? Aonde vai o cheiro de gasolina. Esse equipamento aqui é legal. De repente você tem uma válvula GR, outra parte aí. Você faz o diagnóstico aí com essa ferramenta aqui, hein? Top demais, né? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês ali onde é que tá o problema. Agora a gente tá dentro do carro. Então a gente colocou o analisador aqui e observou, né? Tudo bem. Quem é mecânico já sabe já onde vai tá, né? Mas isso aí é uma dica de como você usar a ferramenta de outra forma. Opa. Olha aí, ó. Olha aí, galera. O cheiro de gasolina, tá? Aí é uma dica bacana. Legal. Legal. Tranquilo. Se o mecânico abrir o carro e vir pra dentro do carro, ele já sabe que vai ter a tampa aqui. E tem aí a tampa onde você vai fazer a avaliação, né? Os dados no equipamento é de um Celta, mas eu precisava só de captar os gases, né? Mas tem hora que chega aquele cheiro de gasolina e a pessoa não sabe onde é. Você faz com a sonda do equipamento, você consegue localizar o cheiro de gasolina, né? Mas aqui é. Se você tem um Celta, é... Corsa, o Chevrolet aí, Gol, que tem um cheiro excessivo de gasolina dentro do carro, levanta o banco e dá uma observada na tampa, né? Mas vocês viram que através do analisador de gasolina é muito tranquilo você identificar. Ontem na oficina eu peguei um sandeiro Stepway com cheiro de combustível. Chequei tudo à frente com equipamento, nada. Fui lá perto da tampa. Quando cheguei perto da tampa de abastecimento, galera, aí veio o cheiro forte mesmo de combustível. No caso daquele sandeiro, o problema era na tampa, né? Legal, né, pessoal? Ó. Às vezes você tem aí o analisador de gasolina, aí dá pra fazer um diagnóstico legal, né? Isso aí, ó. O sistema de arrefecimento já foi limpo aqui, beleza? Ó. Fica top, né? Olha aí, ó. Maquininha da plana aí, marcando o presente. Então é isso aí. Vamos pro diagnóstico aí, vamos trocar aquilo aí, galera. Ó, eu troquei aqui a tampa, tá? É, eu não mostrei toda a troca da tampa aí, o quê? É uma coisa sem segredo, né? Vamos limpar aqui, né, galera? Oi. Costuma muito dar vazamento aqui, ó, né? Então agora troquei, e aqui então aí se mata aí o cheiro de gasolina, né? Que fica dentro do carro aqui. Colocar a tampa que vai aqui em cima agora. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam aí? Bacana, né? Você é dono de oficina aí, tem analisador de gases, ó. Dá pra você achar tranquilo aí. Cheiro, né? De gasolina, vai percorrendo a sonda do equipamento. Chega uma hora que você pega no pulo, hein? É, dica top, hein? Isso aí. É, isso aí, galera. Mais um serviço concluído aí. O que vocês acharam aí da dica de utilização com analisador de gases, né? Não, na verdade, a oficina que tiver o equipamento, fica mais tranquilo aí pra resolver o problema, né? No caso aqui ficou legalzinho, o cheiro de gasolina sumiu, tá? Então é isso aí, a dica de hoje aí. Um vídeo pequeno aí. A dica é pros amigos reparadores que tem analisador de gases. Dá pra usar nessa finalidade. Ajuda pra caramba, hein? Beleza, galera? Forte abraço a todos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se gostou mais ainda, dá um joinha. Forte abraço. Fui.